O homem que mordeu o carro Título este episódio deslarga o porco Pois nunca é tarde para pagar uma multa Ao som de ópera Antes de mais Eu aqui há dias fiz um post Porque cruzei-me com dois senhores de meia idade E um despediu-se do outro a dizer até jazz Um despediu-se do outro Despediu-se E eu escrevi no Facebook Incrível como é que ainda hoje Eu não sabia que ainda hoje se dizia até jazz Isso é muito antigo Pedro também ficou tocado Pedro também ficou tocado Tu dizes Eu já fiz uma vez rir para aí há 25 anos Estás a falar há 30 anos que a gente se conhece E eu nunca estou a ouvir dizer até jazz Eu às vezes digo até jazz Mas nunca mais Nunca mais E fazes bem A partir de hoje nunca mais Há coisas que têm que se largar Nunca mais E fazes bem Pedro Ela dizia isto Chau Zez que até Brasneve Estamos a lembrar-nos de Joaquim Franco Pois era Joaquim Franco Bom Esta é a história do sultão saudita Bin Khalid Al Saúde Durante meses este homem viajou pelo globo Com grandes planos de investimento Acabou por se fixar em Miami E em Miami decidiu que havia de fazer Grandes negócios com um magnata do imobiliário Chamado Jeffrey Sofer Este homem Jeffrey é dono de vários hotéis de luxo E o sultão Bin Khalid Mostrou interesse em comprar um deles E o Jeffrey ficou tão impressionado pelo sultão Que não só o viu como um potencial negócio Ele sentiu uma ligação com o sultão Ele construiu uma amizade com o sultão A dada altura ele chegou mesmo a dar um cabaste de presentes De luxo ao sultão Avaliado em 50 mil dólares Que é mais ou menos o mesmo em euros Quase 50 mil euros em presentes Estava tudo a correr bem Até ao dia em que Jeffrey se apercebeu de algo envolgar O sultão, supostamente um príncipe muçulmano devoto Estava a mandar abaixo maçãs de bacon E no outro dia estava a comer porco assado E foi o único detalhe que escapou a este homem Ele não era sultão, nem era da Arábia Saudita Era um aldrabão profissional nascido na Colômbia E não se chamava Bin Khalid Al Saúde Chamava-se Antóni Guignac E quase nada falhou na sua performance Que fez com que muito multimilionário Crédulo o enchesse de presentes caros O único detalhe que ele esqueceu foi a questão da carne de porco É que ele não foi apanhado às escondidas a comer porco Ele esqueceu-se ou não fazia ideia Que um sultão muçulmano nunca se iria deliciar Com um pequeno almoço com bacon tostado E foi assim que ele começou a ser investigado E dias depois absolutamente desmascarado Foi tramado pelo porco E eu gosto de pensar que neste momento está um vigarista A ouvir isto já com as vestes de sultão saudita E a pensar Olha, bem lembrado Malta, estou cá para ajudar Estou cá para ajudar E agora, culpa, culpa Um homem americano de um sítio chamado Minersville Na Pensilvânia Decidiu pagar uma multa que tinha atrás Ele deixou passar algum tempo Mas a dada altura pensou Pai, eu não consigo viver com esta multa Assombrar-me a existência E então decidiu pagá-la Quanto tempo depois? 44 anos Pagou uma multa com 44 anos de atraso Pagou-a finalmente a semana passada Uma multa de 1974 A multa de 1974 era de 2 dólares E ele então decidiu juntar o seu remorso e os juros E enviou para a esquadra 5 dólares Não creio que 3 dólares cobram 44 anos de juros e remorso Mas tudo bem Mas ao menos pagou Claro O homem enviou o dinheiro juntamente com a multa E com uma carta para a esquadra local E na carta alia-se Querido departamento da polícia Aquela é uma boa maneira de começar Esta multa esteve comigo 40 anos E sempre tive a intenção de apagar Desculpem se não vos mando os meus dados Com respeito, Dave A polícia achou fofo E por isso não vão atrás dele Decidiram aceitar os 5 dólares Bom, e agora cultura Vasco, tu vais apreciar isto Porque... Claro que vou Cultura vou apreciar Tu és uma pessoa que cresceu como pai maestro E uma mãe bailarina Tu cresceste com cultura musical De recorte clássico Não é? És um indivíduo culto Sabes apreciar música erudita E por isso trouxe-te aqui Só para ti Só para submeter Ao teu gosto raro e sofisticado Um cão que canta ópera Obrigado Eu de vez em quando fico obcecado Com vídeos do Youtube Geralmente são vídeos de cães que falam Vocês sabem o quanto eu sou obcecado Com vídeos de cães que parecem estar a tentar falar E recordo aqui o lendário Misha O husky que diz I love you Não diz Não diz Ele é o husky que os donos E eu Queremos acreditar que diz I love you Deixa-me por outro Simões Acreditas que há cães que dizem I love you Não, não é? I love you Eu tenho uma cadela que poderia dizer I love you Aliás Palpites aqui para o nome da minha cadela Alguém tem? É uma espécie de cadela da linha Como se fosse cadela ali de Cascais Deixa lá ver O nome é o nosso Pode chamar Beta Beta era um bom nome Titi Não Tieté Tia Tia já tinha Tia era um bom nome Montestoril Não Mas senhores Mercedes Constança Ah Bravo Ah tem dois nomes E chamas pelos dois nomes ou chamas só Mercedes? Só Mercedes Só quando zangas Não fazes realmente xixi ao nível do tapete É isso É isso Bom Nos últimos tempos o melhor vídeo de cães Não envolve um cão a falar Envolve aquilo que parece ser canto E vocês na volta já viram este vídeo O vídeo mostra um cão Acho que é um bulldog Dentro de um carro Com a cabeça de fora da janela E está a protestar com a dona Claramente ele quer sair A dona está ali ao pé do carro E é espetacular Porque ele parece estar a cantar ópera E eu sei que quando este vídeo saiu Eu fiquei obviamente obcecado Vamos ouvir o vídeo original Vamos ir para Só mesmo o vídeo do cão Está o cão Espera aí Isto é um cão É um cão É um cão Olha Marco Vou concordar contigo e discordar Concordo contigo Concordo contigo O cão está a cantar Ok Agora claramente isto não é ópera Não Mas isto é Kelly Clarkson É bom Eu vou provar que é ópera Vasco Vais provar? De seguida sim Então O que acontece é que Não só eu adorei isto Como mais pessoas no mundo adoraram isto E isto leva-nos então A coisa fenomenal Que alguém fez com base neste vídeo Não me digas Não me deixe-me tentar afinar O que é que vocês fizeram O tipo de coisa que me faz amar a internet Eu amo a internet por isto A internet pode ser Alguém pôs esta gravação no Shazam? Não Não, não, não Não, é mais sofisticado do que isso A internet pode ser o antro Onde está o pior do ser humano Todos sabemos disso Mas de repente Alguém restabelece a fé na humanidade Por exemplo Pegando no vídeo deste cão A protestar com a dona E a fazer o que tinha de ser feito E o que é isso? É um bonito arranjo instrumental de cravo Gajo Conquistei do interesse com isto Alguém Juntou um instrumental de cravo Ao cão a cantar Sim E o resultado é Nas tuas palavras? É incrível É do outro mundo E isto só prova que o cão Na verdade Estava mesmo a cantar ópera Vasco Vamos ouvir então Com o arranjo instrumental Eu lembro-me só Isto ouvimos as tuas palavras Isto prova Prova, prova Que o cão estava a cantar ópera Sim Não, 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 não Não sei se é outra É incrível É incrível É incrível isto Podes pôr mais um bocadinho Eu passei toda a minha semana com isto na casa Isto é só de mente Marcos, obrigado Marcos, obrigado Mas é que eu não consegui imaginar um cão Obrigado Não, tem que ver o vídeo Eu assisto isto Estou humilde Ah pá Tem que ver o vídeo Continua a dizer Não é bem ópera Mas lá que é bom Lá é só É ótimo É ótimo Como diz o Jorge de Lisboa Está aqui a dizer É um cão Mas é índio Então está a chamar o resto a tribo Não é? Então está ali a chamar o outro Ou chamar chuva Cada vez ao fim de semana inteira Ai, vocês encontraram-me no dia nisto Estão só para perguntar ao Rui Se ele está contente pelo sítio onde vai parar Bastante Não encontras isso em mais nenhum lado Não, como vos disse ontem Isto parece uma autêntica conversa de café Vocês parecem tão divertidíssimos Ok? No café Só falta o café Normalmente são os novos Que trazem o café e as tostas Eu preciso de ouvir o cão outra vez Precisas? Sim Então vamos agora Só para terminar Oh Rui Diz Vera Tem-se algum amigo chamado Ulisses Pereira? Ulisses Pereira? Sim Não é o Ulisses do Ai os Homens de há 20 anos atrás, não? Não é o Ulisses do Ai os Homens Ele escreveu Ora mais um bom artista Se juntou à equipa Estou a ouvir a emissão desde o início E tenho a dizer Rui, espera encontrar-te no próximo Portimão em The Night Bem-vindo à equipa Portimão em The Night E eu pensei É amigo dele É amigo Oh Ulisses O Homem é repórter Não vai já subir ao palco e cantar bonitas melodias Bonitas melodias? Como esta que o cão canta? Como esta? Não é o que eu gostei E agora o Rui cantava muito bem E nós ficávamos de raio Só falta isso Mordeu o carro O carro Obrigado.